Esse vídeo é patrocinado pela Aplitec Foundation. No site aplitecfoundation.org, você vai encontrar diversos cursos de idiomas e principalmente de tecnologia, todos gratuitos e com certificações gratuitas. Também vagas de emprego. Então não fica marcando bobeira. Acesse o site e comece seu curso por um futuro melhor. Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo. E eu assisti o Homem do Norte, ou o Northman, o nome original dele. Meu, que filme bom, cara. Coisa boa. Coisa boa. Boa demais. Como diriam os cuiabanos, boa demais, ô mano. Boa demais. E eu gostei pacas do filme. Mas antes, um recadinho. Infelizmente, o canal entrou numa blacklist e o alcance diminuiu muito. Os vídeos não são mais informados, eles não são divulgados. E quem não assina o canal dificilmente vai conhecer um vídeo feito por ele. Juntando isso com o meu problema atual de saúde, eu peço a quem quiser e principalmente puder ajudar, acesse o apoiocoletivo.com.br Lá você vai poder apoiar o canal com diversos valores. Cada ajuda é importante pra que a gente mantenha o canal vivo. Já que esse novo tipo de censura imposta ao canal diminui muito qualquer tentativa de passar uma ideia que seja diferente da mensagem. Muito obrigado. Então, eu disse, eu assisti o Homem do Norte e recomendo assistirem ao filme legendado, com áudio original, quem tiver essa possibilidade. Aparentemente, os cinemas hoje devem ter um ódio mortal por pessoas surdas. E acreditam que pessoas surdas não podem ir ao cinema, né? Porque a única forma de uma pessoa surda conseguir assistir um filme é se esse filme for legendado, né? E eu acredito que só em grandes capitais e mesmo assim, algumas delas, você vai encontrar, por exemplo, esse filme legendado. Mesma coisa com o filme novo do Nicolas Cage. Meu, como é que você vai ver um filme que tem o Nicolas Cage dublado? Isso é até um crime. Mas, né? Então, esse ódio porque ninguém mais pode assistir filme legendado por conta de preguiça, né? E eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Porque pelo menos uma sessão por dia não ser legendada. Mesmo porque antigamente era totalmente compreensível. Porque você tinha que ter o rolo de filme dublado, o rolo de filme legendado. Então, é mais compreensível. Hoje, com as mídias digitais, é muito mais barato, é muito mais simples, né? Você ter o filme legendado e dublado. Mas não vou nem entrar nessa questão. Vamos falar do filme mesmo. E, meu, a maioria das pessoas não gostam dos filmes do Robert Eggers. Principalmente porque são filmes mais cinema, né? Mas não é correria, não é tiro, bala, explosão o tempo inteiro. Não tem grandes efeitos especiais e nada do gênero, né? E esse é um pouco a exceção dos filmes dele por ter muita ação. E, antes de falar sobre esse review, eu vi reviews e procurei informações de nórdicos. De pessoas que vieram desses países até pra, né? Porque, como a gente sabe, já diminuiu bastante, né? Mas, no começo dos anos 2000, o Tupini Viking veio com tudo. Veio com muita força aqui no Brasil, né? E aí, muitos vikings de Osasco, muitos vikings do Acre, e muitos vikings, enfim, cheio de vikings brasileiros. Meio que, no Brasil, acabou se criando essa imagem do homem viking, né? Do guerreiro viking, cheio de honra, que não sei o que lá, porque morrer pela espada pra ir pro Valhalla e tudo mais. Morrer em batalha, na verdade, pra ir pro Valhalla e tudo mais. E muita gente deixa de lado o verdadeiro viking, né? Que era um doidão, ignorante, que, meu, bruto, cultura muito baixa, cultura viking em si é muito pequena, estupradores, ladrões, que é como, basicamente, foi formada a sociedade viking, né? Com algumas séries abordaram isso, mas não sem romantizar essa parte das invasões vikings a países europeus, de forma geral. Mas nesse filme não alisam, e esse filme não mostra fora, né? Desses territórios, quando muito são eles voltando desses ataques aos países do entorno ali. Inclusive, no final, tem até uma menção da Britânia, né? Da Inglaterra ali, da Grã-Bretanha, de uma invasão. Mas, eu não vou entrar em spoiler pra evitar as pessoas que não assistiram o filme estragar a experiência delas. Mas o que eu posso dizer é que o que foi feito com o filme em relação a costumes, roupas, armaduras, armas, deidades e tudo mais, pelo que eu vi de nórdicos falando, foi muito bem feito. Muito bem feito. Inclusive, como toda sociedade primitiva, o uso de alucinógenos pra se conectar com os deuses e tudo mais, que é muito comum em qualquer sociedade primitiva. Isso é comum. E aí é levado até um certo grau de civilização dessa sociedade. O uso dessas drogas, essa constante necessidade de tomar decisões até envolvendo as deidades, de uma forma, sacrifício humano, uso de algumas coisas, a forma como morrer, a forma como vai ser enterrado e tudo mais. Isso é muito comum. Aí, quando chega num certo nível, você pega, por exemplo, a própria população romana, acreditavam em os deuses romanos, assim, tipo, sabe? É, tá lá. Mas ninguém levava muito aquilo a sério, nem tomava decisão pensando em Apolo, ou, no caso, em Marte, em Saturno. Não. Júpiter, não. Sabe? Tá, vamos lá. Mas, de qualquer forma, todas as pessoas que eu li, que falaram sobre o filme e são nórdicos, disseram, foi quase uníssono a questão de como foi bem retratada a sociedade nórdica daquele período, a Islândia, a questão dos eslavos, a questão dos escravos e tudo mais. O que eu posso dizer é que o filme vai agradar as pessoas que gostam de filme de ação, violência. Vai agradar e vai agradar bastante. Outra coisa que tem sido muito comum no cinema e que eu falei, inclusive, na live lá que eu participei, do Heróis e Mais, foi que, hoje, você não ter uma troca de raça, mesmo em questões de época, é praticamente impossível. Não foi o que aconteceu nesse caso. Não vai aparecer nenhum rei trocado por rainha e nenhuma pessoa negra entre os personagens principais. Um rei, uma rainha, um deus. Isso não acontece nesse filme. Diferente da nova série dos vikings lá, que tinham que chuchar e meter uma rainha negra quando era um rei e tudo mais. Ou mesmo, agora, com o Percy Jackson, que os personagens foram criados, obviamente, pensando em mitologias gregas e não dava pra você chuchar ali um deus núbio, né? Ficava meio... Mas, né? Enfim, a questão é que não tem nada disso. É respeitado. A geografia do lugar é respeitada. Assim como os mitos também são respeitados. Inclusive, as pessoas que participaram do filme têm pessoas profundas conhecedoras de mitologia nórdica, inclusive arqueólogos. Todos fizeram parte da concepção desse filme pra tentar ser o mais realista possível. E ele usa uma mistura de realidade e magia muito interessante. Muito interessante mesmo. Baseada mesmo em como os vikings viam magia e realidade. E tem algumas questões mágicas, alguma questão de fantasia, nesse filme que é extremamente real na parte da violência, mas ao mesmo tempo leva... Mas só que essa magia, ela tá lá. Ela tá como um pano de fundo. Ela não é um personagem principal a magia em si. Destino é. Mas a magia em si, ela não é um personagem principal. Não é como você tá vendo um Game of Thrones com um dragão, a porra toda, ou um Senhor dos Anéis e tudo mais. E é um filme que... Cara, assim, eu gostei demais. Demais. É um filme que eu vou assistir novamente. Certamente vou assistir novamente. É muito bom. Gostei demais do filme. Gostei demais das atuações. Você tem todos os queridinhos do Robert Eggers, o William Dafoe, a Anna Taylor-Joy. Então, meu, eu não tenho como não indicar muito esse filme pra ser assistido. A menos que você seja uma pessoa que, ah, em violência, gosta de violência, então pode fugir. Corre pra longe desse filme. Porque rola violência nesse filme. E eu acho que ele até pra maior de 18 anos, não sei. Posso estar enganado. Talvez seja. Porque tem bastante sangue, tem bastante pancadaria. Mas não é essa que é o grande diferencial desse filme. Não é pancadaria por pancadaria. Violência pela violência. Não é aqueles filmes de ação que vai rolar uma explosão porque tem que rolar uma explosão, porque vai ser bacana. Sabe aquele negócio? Vou colocar uma explosão aqui. Não é um filme do Schwarzenegger. Não é um filme do Stallone. Assim, pensando em filmes dos anos 80, 90 de ação. Não é. A violência e a sanguinolência do filme tem um porquê na história. E é um retrato fiel de um período histórico também. É um retrato fiel de um período histórico. Então, a violência não está lá por estar lá. Ela tem um porquê. Ela tem uma justificativa. E ela precisa estar lá. Porque se não tivesse, o filme ia ser muito, mas muito ruim. Então, quem puder assistir ele, legendado, assista. Se não, eu vou falar, vai aí para um caminho menos ortodoxo do que ir ao cinema. Porque não assistam esse tipo de filme dublado, cara. Assim, é até um, sei lá, meu. É um pecado você assistir esses filmes dublados. Porque você não está assistindo o ator, né? Você está assistindo o dublador. E eu acho isso, sei lá, meu. Eu nunca fui muito fã de filme dublado. Com algumas raríssimas exceções. Então, o que eu quero... Se eu estou assistindo um filme com o Robert De Niro, eu quero assistir o Robert De Niro. Eu quero assistir o dublador do Robert De Niro. A mesma coisa com o Denzel Washington. Com o Al Patino. Enfim. Mas esse filme vale muito a pena ser assistido. Recomendo demais. Demais, demais, demais. Então, se você assistiu, deixa aí o seu comentário. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.